Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo que eu estou ensinando com vocês Podem estar excluindo o segundo espaço aqui no seu Redmi 9 Tem uma função em que você pode ter praticamente dois celulares em um só Que é a função do segundo espaço Eu até tenho ela aqui, vou estar alterando para estar mostrando para vocês Vou estar alterando de um espaço para o outro, certo? Vamos lá, estou alterando aqui E eu vou estar praticamente trocando o celular É como se eu estivesse com outro aparelho Vocês podem estar vendo que aqui eu posso ter aplicativo diferente, funções diferentes Posso ter tudo diferente aqui, certo? Porque aqui é realmente como se fosse outro celular, certo? Vocês podem ver que até a fotinha do fundo não está mais, certo? É tudo diferente E eu vou estar ensinando com vocês, podem estar desativando No caso, excluindo essa função aqui nesse vídeo Vamos voltar aqui para o principal mesmo, que é esse aqui, certo? E vamos lá, como é que a gente faz esse processo, pessoal? Primeiramente a gente acessa aqui o segurança do nosso Redmi 9, certo? O app segurança Você vai primeiramente acessar ele para poder fazer o processo Acessando ele, vamos aqui Acessando ele aqui Ó, acessou ele, você vai descer um pouco e vai estar acessando a opção de segundo espaço Que é a opção que você usa para estar criando aquele segundo espaço que eu mostrei para vocês Chegando nessa área, você vem e clica nessa lixeirinha aqui em cima O momento que você clicar nessa lixeira vai aparecer Excluir segundo espaço Todos os dados de apps no segundo espaço serão perdidos após você excluir o segundo espaço Excluir agora, você clica para estar excluindo, certo? Clicou aqui, ó, excluir, certo? E pronto, ele vai estar excluindo o segundo espaço aqui do seu Redmi 9, certo? De essa maneira você só vai ter um E caso você queira, tá? Você pode estar criando novamente Mas ele vai ser excluído Pronto, você pode ver que está até aparecendo para estar ativando agora o segundo espaço Então, o vídeo é basicamente isso Pessoal, vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para deixar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!